Então galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal BR nas Europa. No vídeo de hoje, vamos conhecer o Technik Museu Spaya. Um museu da tecnologia de Spaya aqui na Alemanha. Sabe onde a gente tá? Tô na asa do avião, pessoal. Sabe a alô, Clara. Alô. Alô. Subscribe. Subscribe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Espaia pessoal, sejam bem vindos a Espaia Olha, tem uma igreja ali na frente Bacana a cidade, pessoal Olha a galera ai Olha galera Espaia Eita porra, ta chovendo tudo aqui mano Pera ai Olha galera, a gente ta indo para aquela catedral lá em baixo, ta vendo? Eu e Mateus, dois desperparados Ainda veio aqui sem comprar o ingresso Cinco euros Pô, valeu meu irmão Bota ai pra gente ai Esse pessoal aqui veio pela faculdade Assim, eu também botei meu nome na lista Mas infelizmente por causa da pandemia Aí eles tinham um número limitado de vagas 25, limitaram bastante Não fui chamado, porém a gente viu que pode simplesmente comprar na hora A gente vai precisar fazer isso Chega lá, comprar na hora e vendo se da bom Espero que dê, ta ligado? Porque se não a gente vai ficar aqui mesmo olhando a cidade Segundo os vídeos, isso aqui é um pau de sebo Mas é Vocês passavam sebo nos pau Antigamente o povo subia e colocava 100 reais Olha, pra tirar foto do seu grupo, olha Quer achar a vida? Você procura pelo sapato aqui O sapato velhoso e o sapato de vida Meu irmão, a cidade é bonitona Olha galera, a gente vai precisar essa catedral aqui agora Vamos ver se da certo hein Eu não tô, meu nome não tá na lista Mas acho que vai dar bom hein Vou comprar esse negócio na hora e vai ir Então vai um buraco com esse grupo aqui e não pago nada Vamos ver, vamos ver se da certo O espírito brasileiro falou mais forte E a gente vai tentar se emburacar com a galera né E tentar não pagar Não quero tentar não pagar Olha, deu bom, deu bom, deu bom galera Tamo dentro Deu bom parceiro Tamo dentro Olha pessoal, o Molina né Esse cara aí, ele é brasileiro e ele é lá do Paraná Aí o Paraná o pessoal tem uma mania de chamar piá, tá ligado? Tipo o cara, o boy né É o piá Aí tem um negócio aqui ó Vou mostrar pra ele Emolinar Vem cá Vem um negócio piadão Meu Deus Morreu aqui ó Ele tá felizão O pessoal tava brincando viu A gente não entrou no esquema não Aqui, nessa parte Não paga pra entrar não, tá ligado? A parte ele paga É mais pra dentro É um museuzão que tem aqui dentro dessa catedral Olha pessoal, a gente tá aqui só esperando sabe quem? O Vitor porra O Vitor Paulista lá Meu irmão Tô com uma fome danada aqui Tô ficando nervoso já Ô, algum sinal do vidro? Até que fim né, depois de uma hora Tem que tá com fome já Vamos embora, vamos embora Tô morrendo de fome Olha pessoal, essa galera tá vacilando demais velho Tô com fome Os caras ainda tão aí zanzando Nossa, essa série é bacana velho Bem, bem bacana Dudinho, eu vou com você Vim pra cá Olha galera, esses caras aqui vão comer um donerzão Um donerzão Um donerzão Porque eles adoram um donerzão Que isso, velho? Que isso? Que lugar é esse? Que lugar é esse? Que lugar é esse? Olha pessoal, o que a gente vai comer hein? Esse bicho tá comendo um galetão E aí, tá bom? Olha galera, comemos, tomamos um sorvete E aqui estamos de volta Na frente da Catedral Esperar reunir o grupo novamente Continuar o passeio Então galera, a gente tá indo agora Depois que a gente se reunir lá no negócio Juntou o grupo todinho novamente A gente tá indo agora pro Museu da Tecnologia O Technic Museu né? Ó, o nome do museu da verdade é Technic Museu Beleza? A tradução seria o Museu da Tecnologia Não, não O modelo da técnica né? Mas aí não soa certo Ó galera, Matheus tá dizendo aqui que eu pareço com um egípcio, meu irmão Meu irmão, você tá muito louco doido Não sou eu que digo, é o povo que diz Diz que eu tô parecendo um cara do Egito, tá ligado? Diz que eu tô parecendo um cara do Egito, tá ligado? Porque eu sou o cara do Egito? É Eu nunca conheci nenhum egípcio pra dizer que... A gente conhece lá, ele falou que a gente era árabe Se você chegar num restaurante egípcio, o cara fala... Egípcio comigo Fala porra Meu irmão, o cara tá pensando que o Matheus Molina aqui é da Turquia Ah não, mas ele é porra Ele não é da Turquia não, o cara é italiano Olha a cara dele Totalmente turco Totalmente Só porque tem a barba de turco, o cabelo de turco, o nariz de turco, o olho de turco, a sobrancelha de turco, parece Meu irmão, o cara tá muito louco Meu irmão, isso aqui eu acho que é o museu dos aviões, velho Olha isso, é cheio de avião aqui É, eu... mano, você nem pesquisa né? Eu pesquiso não mano, só cheio, tá ligado? Eu só vai Eu só chego Olha, o nome do museu aqui é Museu Aengang, pessoal Tô brincando, viu? Aengang é a entrada, aqui é a entrada do museu Olha pessoal, o Vitor tá sentindo um parque de diversões aí, como um pinto no lixo, segundo a nossa tradição nordestina Não precisa nem... você não precisa ler nada, velho, pra saber o que aconteceu aqui Você simplesmente vê um buraco aqui, vê que é um motor de avião, meteram bala no avião, pô Não tem como, não sei isso aqui, não foi acidente aéreo, nem nada não Isso aqui foi um tiro, ó, meteram bala aqui na guerra, tamo na Alemanha, meu irmão Dois cilindros em linha? Será que tem 24 cilindros aí? Porque eu acho que do outro lado também tem, hein? Podemos ver, né? Podemos ver lá Ei, Vitor, você vai ser estreia do vídeo de hoje, né? Porque você é que sabe da... Ó, 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 o cara pagou aí pra gente ver, meu irmão Bora correr lá, porra, o cara pagou, caralho Uuuuh Olha, galera, como é que funciona isso aqui? Você bota uma moedinha e aí ele começa a girar, tá ligado? Como antigamente e tal, faz uma zoada Que nem eu mostrei agora a Maria Fumaça, né? O cara botou uma grana ali, eu aproveitei e filmei Eu não sou besta Galera, saca esse carro aqui, véi Que Mercedes linda, véi Eu tenho que me ligar na galera que tá pagando, meu irmão Pra poder filmar um negócio Sem precisar até pagar eu mesmo Vindo querendo que eu pagasse, vê? Eu sou otário Meu irmão, pra que pagar se a galera paga pra você, doido? Esse carrinho aqui é o BMW Izetta Uma moto 125 tem mais PS do que esse carro Mas pelo menos você não leva chuva Olha, pessoal, eu vos apresento o Rolls Royce Esse aqui é o carro da rainha Bacana, véi, esse aqui é carro de barão, meu amigo Um Rolls Royce 1930, 6 cilindros Um Jaguar 6 cilindros, 2.6 do tamanho do motor É bem modesto, hein? Olha o Bentley Esse aqui é o caro de Windows Churchill Windows Churchill dirigia um desse Muito bacana, véi Ó, esse é um gurgel, véi Esse eu acho que é um gurgel, hein? Ah, porra É um Mercedes Benz É um Daimler Benz Eu acho que era a outra vertente da companhia Mas parece ser um gurgel, né, não? É igualzinho a um gurgel, véi Pô, isso aqui é a sessão dos bombeiros, hein? Põe, meu irmão Um bombeiro dirigia um carro desse aqui, é? Meu amigo, pra você ser bombeiro naquela época Acho que você tem que ter mestrado Porque, porra, põe o carro da galera, meu irmão Mercedão vermelho, porra Com a sirene em cima aqui, ó Vê o tamanho da sirene Ó, galera, quer ver uma mágica? Pessoal Vou botar a mão aqui, ó E o negócio vai começar a funcionar Uau Uau Que mágico Olha, galera, isso aí, ó É o paredão de 1920 Antigamente, né? Quando não existia paredão O pessoal trazia um negócio desse assim, ó Na sua carroça E aí, ó, tocava tudo Sanfona, bateria, saxofone, trombeta Ao mesmo tempo Era uma banda, né? Traz a banda toda Na picape do seu carro Piada da merda do cara Ó, pessoal, ó A gente vai aqui, ó Embarcar nesse aviãozão aqui Bora lá dar uma sacada E aqui do lado, ó São os aviões E o que será que tem aqui em cima, hein? Trem de pouso, porra, do avião, velho Nunca vi tão de perto assim, não, hein? Olha, tem um tobogã aqui, ó Molina Já viu? Você pode descer por aqui, cara Puta, você pode descer por aí, hein? Eu? Com certeza, cara Ah, não dá pra descer não, meu irmão Por causa da chuva, pessoal Esse negócio tá fechado, velho Ah, foda-se, meu irmão Tira esse negócio aí e bora Entra, por favor, meu querido Muito obrigado, muito obrigado Muito obrigado, por favor Entra Se você entrar no avião e ele tiver assim, ó Meu amigo Melhor não embarcar nesse avião CEO Trapano Jeffrey Jeffrey Bezos Muito da hora, pessoal Dentro do avião, hein? O que é que tinha aqui, hein? Oi Tem que tomar muito cuidado aqui, pessoal Que tá tudo escorregadinho Somente com essa chuva Meu amigo, isso aqui dá medo, hein? E aí, velho? Tô na asa do avião, pessoal Muito bonito, muito bacana, galera Deixa o like aí, hein? Ó, bora ver se a galera aqui tem medo, hein? Ó, galera, como é que é o forão de carga do avião, hein? Será que é que o seu cachorrinho vai? Será que é onde suas malas vão? Onde suas malas são extraviadas? Vou botar aqui pra cima Massa Ó, pessoal, a gente vai olhar agora na bunda do avião Exatamente Se isso aqui não for a bunda do avião Alô? 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 Ô, meu irmão, que onda? Escutei o meu eco aqui Caralho Alô? Alô? Tô escutando isso aí, ó Alô? Tá tendo um eco aqui, ó Alô? Na bunda do avião Estamos agora na bunda do avião Saca só esse buraquinho aqui, ó É a bunda do avião Alô? 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 O mais legal aqui, ó Que eu achei Foi esse pedaço da lua Quem acha que o ser humano foi pra lua, hein? Isso aqui é o pedaço da lua, velho Que da hora Então, pessoal, isso aqui, ó É um ônibus espacial russo Tem que dar mérito pros caras também, velho Fizeram muita coisa também Dessa área soviética Ô, munista Ó, galera, esse cara vai pagar E aí eu vou filmar o negócio mexendo Porque eu mesmo não vou pagar isso não Ó, vai mexer, ó Que massa, velho E eu acho que a máquina quebrou, hein? A gente vai pra esse submarino aqui, ó Saca? Submarino 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 Ô, ô, molina Pai aí, velho Submarino Submarino Nossa senhora Ó, um submarino, pessoal Diga aí, velho Isso aqui é um compartimento pra torpedo, velho Diga aí O cara abre aqui assim, ó Ah, tá fechado Não dá pra fechar também, não Diga aí, o cara mete o torpedo aqui, ó Fecha E manda bala Isso aqui é pra comer e pra dormir, viu? Que top, velho Pera aí Pera aí, galera Que da hora, né? Isso aqui é pra dormir, ó Vê, amigo, pra você morar no submarino Que loucura, doido E aí, tem um negócio aqui embaixo, ó Caramba, velho Aqui é uma cozinha, mano Sabe como é que é uma cozinha de submarino, pessoal? Aqui vai sair uma aguinha, ó Os fogões aqui, ó Claro que não tem fogo, né? Já pensou você pegar fogo aqui, alguma coisa dentro de um submarino? Você tá ferrado, meu irmão Mesmo mais que você respira Pera aí, ó Uns cabines aqui pequenininha, galera Aqui é um submarino alemão Os alemães são conhecidos por fazer, ó Que susto, meu Pra mim era alguém aqui, mas não Na verdade, um Mano, será que isso aqui De quando é esse submarino aqui, hein, velho? Vou dar uma checa Caramba, velho Diga aí Quanta coisa, mano Ó, pessoal A gente tá no submarino aqui, ó Isso aqui é o Snokio, né? Snokio não Porra, ô Esqueci o nome desse negócio, velho Tá ligado? Que a galera mete assim, ó Pra ver o que é que tem Em cima na superfície Aqui, ó Lá os precha 1, 1, né? Você fala assim Alô Da Philips Aí você fala Alô, galera Vamos aí, ó Tamo chegando em casa Aí os cara, uuuu Ó, meu irmão O cara dormia aqui, ó Saga Aqui, ó Pega aqui o Como é que é? Os pés dele ficam aqui, né? Agora, se ele acordar ou então tiver um Meter a cara aqui Eu acho que é do capitão, mano O boto lá, velho Deixa eu ver se eu consigo aqui Você cabe mais ou menos os seus pés aqui assim Não dá pra você Ler alguma coisa Ah, sei lá, velho Não é um lugar muito confortável, não, né? Passando aqui de novo Cheio de botões Acho que beleza O que é isso? Isso aqui é um barulho de um De um sonar Top, pessoal Ó, tem uma geladeira aqui O que é isso? Nossa senhora Tô fechando, velho Ui Explodei alguma coisa aqui, meu irmão Nossa senhora Caramba, maluco Diga aí, velho Vixe de maria Tudo apertado, meu irmão Uuuu Nossa senhora, velho Pra fazer manutenção num bagulho desse aqui Isso aqui vai ser um diesel elétrico Um submarino diesel elétrico O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é um microfone, velho Da Philips Sabia nem que a Philips fazia microfone pra submarino Alô, alô Alô, alô Alô, alô Onde está ele? Onde está ele? Nossa senhora O que é isso aí? Estou recebendo mensagem Estou recebendo mensagem aqui, pessoal Então quer dizer que tem a sinal aqui dentro do submarino Para aí você tomar banho, né? O lugar para tomar banho E você faz as suas necessidades O cara se sujou ali, mano Top, pessoal Será que é isso aqui, hein? Alô Alô Surup Mexendo esse bagulho aqui Ui Começou a fazer um barulho aqui, mano O pessoal está vendo aí, ó Cheio de alavanca, doido Diga aí Tudo travado, né? Claro, óbvio Né? Pra maluco aqui não mexer, né? Diga aí, doido Isso aqui não passa, né? Ou passa Isso aqui vai fazer manutenção, maluco Diga aí Isso aqui é um motor do submarino, ó Um diesel elétrico O cara subindo aqui Ó, esse aqui com certeza é pra... Com certeza não, mano Eu não sei de nada, maluco Eu nunca estive no submarino Como é que tu vai saber, pô? Pô, esse aqui é escotilho, hein? Ó, vamos ver, vamos ver Ó, galera, a gente acabou de ler aqui, ó Cabiam 22 pessoas a bordo desse submarino Como vocês viram, né? Não tem muito lugar pra dormir Na moral, isso é claustrofóbico pra caramba, velho Não é muito legal aí não, hein? Ok, tá filmando Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado, beleza? A gente viu bastante coisa nesses dois prédios do museu Nesse aqui E nesse aqui também Coisa pra caramba O vídeo vai ficando por aqui mais uma vez E é isso aí Valeu, tchau! Tchau!